Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A administração financeira é o conjunto de atividades que trata dos assuntos relacionados à administração das finanças de empresas e organizações. Finanças é a ciência da gestão de recursos. Corresponde ao conjunto de recursos disponíveis circulantes em espécie que serão usados em transações e negócios com transferência e circulação de dinheiro, sendo que há necessidade de se analisar a fim de se ter exposto à real situação econômica dos fundos da empresa com relação aos seus bens e direitos garantidos. A análise das finanças possibilita o controle dos recursos para tomadas de decisões na condução da empresa, tais como aquisição de matéria-prima, investimento em marketing, contratação de funcionários, concessão de créditos para clientes, etc. Visa otimizar o desempenho, evitando gastos desnecessários, buscando o melhor caminho para o êxito da empresa. Enfim, dela depende o destino da própria empresa. A gestão financeira é a área funcional da empresa que integra todas as tarefas ligadas à obtenção, utilização e controle de todos os recursos financeiros necessários à atividade da empresa. É a área administrativa considerada de importância vital, pois faz o controle eficaz de entrada e saída de recursos, viabilizando o crescimento e estabilidade da empresa no mercado. Utiliza como base o estudo e análise de dados retirados dos relatórios das demonstrações financeiras, como patrimônio líquido e fluxo de caixa. São funções da gestão financeira. 1ª. Verificar as necessidades de recursos financeiros. 2ª. Obter financiamentos, quando necessários, da forma mais vantajosa. 3ª. Fazer aplicações dos recursos financeiros, maximizando os investimentos. 4ª. Fazer a análise da situação financeira da empresa. Balanço patrimonial. As demonstrações contábeis de uma empresa são feitas através de um conjunto de relatórios. Além do balanço patrimonial, fazem parte destes relatórios. Demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, dentre outros. Vejamos o que diz os artigos 176 e 177 da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404 de 1976, com redação da Lei nº 11.941 de 2009. Artigo 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Inciso I. Balanço patrimonial. Inciso II. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Inciso III. Demonstração do resultado do exercício. Inciso IV. Demonstração dos fluxos de caixa. Inciso V. Se companhia aberta. Demonstração do valor adicionado. Parágrafo I. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Parágrafo II. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem a um décimo do valor do respectivo grupo de contas. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros. Trazendo vida a seus livros.